Fala galera, no vlog de hoje estamos saindo mais uma vez da cidade de São Paulo, sentido ao interior do estado, para acompanhar a minha irmã e mais um dia de vida rodeística. Dessa vez estamos indo para a prova dos três sambores na cidade de Maracaí, interior do estado de São Paulo. E é claro que eu vou levar vocês comigo para acompanhar mais um dia de aventura. Vamos lá! Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. E o vlog de hoje vai relembrar vocês dos primeiros vídeos que nós postamos aqui no canal. Sim, hoje nós estamos indo para um rodeio. Hoje vai rolar uma prova dos três sambores lá na cidade de Maracaí, aqui no estado de São Paulo, inclusive bem pertinho aqui da minha casa. E de antemão eu já gostaria de pedir desculpa para vocês, porque olha para essa cara. A sinusite me atacou de uma tal forma que, assim, esse tempo seco está acabando com a minha pessoa. E eu só quero que realmente chova para eu poder voltar à minha vida normal. Está garoando agora, eu espero que isso não atrapalhe a prova, o nosso dia, mas vamos ver como é que vai ser. E hoje, para quem estava com saudades, estamos indo de Comboza. Hoje a Comboza vai fazer parte do nosso dia e do nosso vlog. Eu já estava com saudade disso, então vamos que vamos, que acredito que hoje o dia vai ser intenso. Let's go! Hoje eu estou com sede, mas não é de água. Tô de mal com a vida, quero uma bebida pra afogar as mágoas. Quero ouvir modão dessa laga soma do Léo Panhoco. Hoje eu estou assim pra ficar ruim, tem que melhorar um pouco. Oh, vida amargurada, como dói demais a falta que me faz do freu da madrugada. Enquanto ela não volta pra esse meu coração, assim eu vou ficar bebendo no bar e ouvindo modão. E o motivo disso é paixão, se não fosse ela, eu não estaria aqui nesse bar de copo na mão. Sozinho, sentado na mesa, junto com a cerveja, engolindo choro. Lembrando de uma mulher que já não me quer, nem pintado de ouro. Oh, vida amargurada. Como dói demais a falta que me faz do freu da madrugada. Enquanto ela não volta pra esse meu coração, assim eu vou ficar bebendo no bar e ouvindo modão. E o motivo disso é paixão, se não fosse ela, eu não estaria aqui nesse bar de copo na mão. Sozinho, sentado na mesa, junto com a cerveja, engolindo choro. Chegamos aqui na cidade de Maracai, galera. Eu já montei aqui o nosso acampamento. Olha, a gente colocou o caminhão que veio os cavalos aqui do lado. Eles estão amarrados aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Mas tem um leve probleminha, ó. Eles vão ficar desse lado e a gente do lado de cá, porque tem o toldo aqui. Só que vocês estão vendo, ó. A gente precisou amarrar. Porque há um tempo atrás a Kombi teve um leve probleminha. Meu irmão saiu com ela pra usar. E acabou que essa estrutura aqui do nosso toldo quebrou. E é um ferro específico, então não é qualquer lugar que consegue soldar. Eu tenho que ver como que eu vou conseguir arrumar isso aqui. Quem vai conseguir arrumar. Eu não sei se tem que ser alguém que seja específico de toldo. Mas eu espero que não seja tão difícil e que não seja caro. Olha, nós montamos aqui a nossa mesa do café da manhã. As coisas que a gente pega na nossa padaria Venância. Essa é a nossa patrocinadora. Vou colocar o arroba deles aqui pra vocês seguirem. Nós temos salgado, bolo de cenoura, pãozinho. Tem também aqui, cadê? Uma mortadela. Vamos botar a mortadela aqui. Aí a gente trouxe algumas coisas no cooler. Porque, além do problema do toldo, eu tive um outro problema aqui. A Kombi ficou durante mais de uma semana embaixo da garagem. E ela tava com o disjuntor do painel solar desligado. Então acabou que a bateria deu uma esgotada. E nisso a geladeira estava ligada. Esquecemos ela ligada. E eu não sei se estragou, porque baixou a voltagem. Eu não sei se ela só não tava ligando porque tava baixa a voltagem. Mas eu vou esperar sair mais sol pra dar uma boa carregada na bateria. E aí eu vou fazer um teste pra ver se a geladeira tá funcionando ainda. Ou se acabou dando algum problema. Eu espero que não. Daqui a pouco eu vou subir lá em cima e vou mostrar pra vocês um pouquinho da estrutura do rodeio. E como choveu essa noite inteira, gente, eu tô com um certo receio. Porque tá uma lama. Eu espero, só espero, que a Kombi consiga ir embora do mesmo jeito que ela chegou. Eu vejo o carro aqui, ó. Boa noite. Ah, que nogem. Então eu vou gostar mesmo. Grava todos os detalhes, tá Hélio? O Hélio veio até de roupa nova pra sair bonitinhos lá Esse menino não é teu? É, só me vomita Não, tô aberto Oi Música Galera, tô aqui em cima Eu vim aqui num cantinho pra tentar gravar pra vocês E falar mais ou menos como é que funciona a prova dos três sabores Porque eu sei que tem muita gente que acompanha o canal e que não faz ideia do que acontece Mas é basicamente o seguinte Pra começar, tem uma categoria onde todas as pessoas participam Que chama Test Horse, que é o que tá acontecendo agora E aí ela basicamente é só pra você poder apresentar a pista pro seu cavalo Pra você saber como que é o recinto, o tamanho da pista e tudo mais Não tem nenhuma premiação Então é mais pro pessoal treinar mesmo E aí depois disso as categorias são divididas entre idade e sexo E normalmente tem feminino, que pode correr as meninas de todas as idades As crianças no Kids, no Mirim E os homens tem aberto masculino Cada prova, cada lugar tem uma categoria, uma formação diferente Então não é uma regra Normalmente as provas de rodeio são essas categorias que tem Então é basicamente isso, galera As meninas e as crianças, elas fazem a classificatória durante o dia E depois no final do dia, normalmente à noite Quando vai começar o rodeio, é feito a final No caso, o Mirim, se eu não me engano, são cinco crianças Que são classificadas pra final E no caso da categoria feminino, normalmente em torno de 10 a 15 meninas Agora, hoje em dia, os rodeios estão fazendo com bastante Para de me atrapalhar Na categoria feminino, normalmente os rodeios estão fazendo a final com 15 meninas Então as 15 meninas com o menor tempo da tarde Elas são classificadas pra final, que acontece à noite, no horário do rodeio As regras básicas dessa prova são o seguinte Você tem que ir um percurso certinho pra você contornar os três tambores E aí, a classificatória acontece da seguinte forma Quem fizer o menor tempo desse percurso Vai se classificando conforme o tempo Você tem um minuto de tempo limite Pra você poder começar o seu percurso Caso contrário, você já é desclassificado dessa competição E aí, acontece o seguinte Se você acontecer de derrubar um tambor É acrescido cinco segundos no seu tempo final Então, essa é uma penalidade que normalmente acaba tirando muitas pessoas da classificatória E impedindo elas de ir pra competição final No caso, se você não conseguir fazer o percurso da forma correta E acabar fazendo de forma errada Indo pro lado errado dos tambores Você acaba sendo desclassificado também E uma outra coisa que desclassifica Que a gente fala que dá SAT Que é sem aproveitamentos técnicos É o caso de você acabar machucando o seu animal Então, seja com a espora, seja com o bocal Se sangrar, fazer algum tipo de machucado Sempre tem um juiz no final da pista Na hora que você acaba a sua passada Ele é avaliado Esse juiz, que normalmente é um médico veterinário Ele avalia o seu animal Se tiver tudo ok, ele libera Caso contrário, você fica sem aproveitamento E acaba perdendo a sua classificação A maioria das provas de rodeio As categorias principais Que no caso é feminino, mirim Essas categorias Elas te dão a oportunidade De você fazer duas passadas Então você tem duas oportunidades Para fazer um bom tempo Para se classificar para a final No caso, só é aproveitado O menor tempo dessas duas passadas Nas provas oficiais O que acontece é que A maioria das categorias Você só tem uma oportunidade Você só tem uma passada Então, no caso É um pouco mais difícil Do que nos rodeios No rodeio você tem duas oportunidades E aí, se você tiver algum erro Alguma coisa Você consegue arrumar ... ... Dusty gravel lanes And the sun Sinking low Feel the farthest spring Where the wild flowers grow Grandma's porch light shine Through the evening dusk Country roads forever In these memories we trust Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passar as ligas do reggae. Do reggae. Como é que é um reggae, uma água, deixa ele com comida. Essa liga é bom que você consegue deixar todas as cores. Minha filha, dá um lubrificado. Dá um cheiro aqui, nega. Para não ir no cerco. Você dá um cheiro. Olha lá, agora isso daqui é verde. Olha lá, fantasia. Realmente, fantasia mesmo. Olha a cara dela. Ave Maria. Agora ficou verde. Pelo menos os pés. Verde aí deixar, você não está deixando igual, né, gente? Pela presença de cada competidor, de cada amigo. E veio prestigiar e participar desse grande evento. Calor do caralho. Galera aí. A tapa, o Isaac, muito obrigado. Não aguentei manter o look counter e precisei botar um chinelinho shorts. Levanta banana, que negócio de camarote. Cheio de mosquitos com cachorro. A tapa, a Daniela Renanço. A Guiliana Casaca, restaurante do Galizé e SH Fox, vem patrocinando. A prepara após a Maria Eduarda Pires. Prepara o reparo em pista na sequência. Para a segunda passada. Prepara o reparo em pista na sequência. A parte boa de ter vindo com a Kombi é que agora dá para descansar. Dá uma descansadinha aqui, galera. Minha irmã está classificada em terceiro lugar para a final, então a gente vai aguardar até a noite para ela poder fazer a passada da final e ver o que vai dar nessa prova. Agora a gente vai descansar um pouco, tá bom? Até já, já. A final, a gente vai fazer a última passada, a gente vai ter que dividir um pouco a piscina. A finalista de Teruã, Guatá, Maracai, outro passado. Ela vem de outro passado, outro de 2022. Patrocinada pela padaria, vencer a Eliana Casaca. Restaurante do Galizé e SH, fotografia, só tem que contar. Ela é Maria Eduarda Pires. Os olhares desse momento são todos voltados para você. Ela é Maria Eduarda Pires. Quarta mandou ela na disputa final do Maracai e Rodeiro Pé-Ci. Ela trabalhou no primeiro, trabalhou na congregância. O tempo é torcedor e grita a cor, o tempo é o seu plantador, vai do terceiro. Não finaliza não, vem da mesa ao final. Paca, toca, 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 vai, vai, vai. É, rapaz, um excelente tempo, rapaz. O quê? É muita informação, não passada só. Vamos acompanhar lá no replay, então. Desde o primeiro, rapaziada, aí. É, rapaz, um excelente tempo, rapaziada, aí. Ela é Maria Eduarda Caliura, riding free Underneath open skies Stirring dust clouds rise Her spirit never dies Cara, que alegria Eu não consigo descrever O sentimento de alegria Nesse momento Como vocês viram A minha irmã entrou classificada pra final Em terceiro lugar Na verdade ela estava empatada Com uma outra menina Então as duas estavam em terceiro lugar Pra final O mesmo tempo exato Os mesmos milésimos de segundo Tudo igualzinho E aí, quando vai ser a final É somado o tempo da tarde O melhor tempo que a garota fez a tarde Com o tempo da noite E nisso vai fazendo a ordem de classificação Da final, né? Do menor para o maior Nesse momento em que a minha irmã Fez a passada dela Ainda tinham três meninas pra passar Né? A que estava em terceiro Empatado com ela E as outras duas A segunda e a primeira No momento que ela fez a passada Ela fez o segundo menor tempo da noite Né? O segundo menor tempo da final E nesse momento Ela estava em primeiro lugar Quando na verdade Quando na verdade as outras Ainda não tinham passado E aí após isso Uma das garotas Acabou derrubando o tambor E as outras duas Que já estavam Em segundo e primeiro lugar Mantiveram um bom tempo E com a somatória Elas mantiveram suas posições Então, neste rodeio Muito feliz com isso A minha irmã Ficou em terceiro lugar Na cidade de Maracaí A primeira prova Que ela está Que ela premiou, né? Com o Nana Pepe Que é o cavalo Do nosso amigo Vitinho Que inclusive Gratidão Muito obrigado Vitinho Muito obrigado O Hélio Que são eles Responsáveis pelo cavalo E que dão essa oportunidade Para a minha irmã Poder estar competindo Enquanto o cavalo dela Está de repouso Muito obrigado mesmo Por vocês estarem Proporcionando Esses bons momentos Para a gente Essas experiências E com certeza Isso aí é uma coisa Que a gente vai sempre Estar lembrando Sempre guardado Aí nos nossos corações Mas é isso galera Vamos finalizar esse vlog Com mais alegria Muito obrigado Se você chegou até aqui Assistiu todo o vídeo Aproveita para deixar O seu like Não esquece Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal E se puder Compartilhar esse vídeo Com algum amigo Eu ficarei muito feliz Um beijo no coração De cada um de vocês E até o nosso próximo vlog Até lá Fui